Fala galera do canal Noxcam, beleza? Estou aqui gravando esse vídeo Quero avisar galera que meu só tinha queimado, por isso que eu tava trazendo vídeo Mas eu vou trazer um vídeo agora, agora pra frente eu vou trazer mais vídeos Vamos lá né, jogou uma ranqueada, vou mostrar como é que você é um covarde nesse jogo Deixa eu entrar na partida aqui Vou dar um corte aqui rapidinho Galera, voltamos Eu acho uma porcaria que é um covarde nesse jogo Eu caio aqui em cima Olha, isso aqui é daqui a pouco Eu quero assistir o pique, tá na xuxa agora Eu caio meia dúzia, por isso que eu tenho Espera aí, eu não sei o que é que eu tô tossindo Eu quero deixar de ver as cocais aqui, sem brumar Então, eu vou usar as cocais Eita raison Então, eu não tô usando as cocais aqui Você ap geworden? Eu e a torre toda para você A geology Eu sei aqui ou que sim Eu sei a de então Eu quero saber Eu possoUNTAR Eu sei lá E aí, se não é que a gente vai embora, vocês correm aqui e pulam. A gente deve acabar com mais de vida. E aí, você corre. Segura. É. Agora é... Desenvolvido. Isso é só uma vez que eu voltei a derrubar vídeo do meu canal. E o motivo que eu não tava gravando vídeo. Então, galera, se inscreve no canal, deixa o like e fui!